Música Muito bom dia, cá estamos nós em direto. É mais uma nova manhã, mais um programa que vamos então levar até si, sempre assim nas manhãs de segunda à sexta-feira, Norte Litoral TV, Esposentos Serviços TV numa produção ProNorte TV, cá estamos e já estão a ver que em Viana do Castelo estamos a ver Santa Luzia lá em cima no monte e por aqui vamos ficar consigo então exatamente até às 11 da manhã. Muito bom dia, é um prazer imenso estar então na sua companhia, ora cá estamos e vamos ter vários convidados que vão passar por aqui, estamos na Praia Norte, por trás de mim a Praia, ali ao fundo temos também o Forte que daqui a pouco poderemos ver e vamos ter oportunidade então de falar com diversos convidados nesta nossa edição, muito obrigado por estar connosco onde quer que esteja, seja aqui em Portugal, seja um pouco por todo o mundo e naturalmente que aproveitamos para cumprimentar os nossos imigrantes que vão estando na nossa companhia, aqueles que se calhar ainda vêm até Portugal este ano, aqueles que não vão ter essa sorte, pronto, levamos pelo menos em cada manhã um pouquinho de Portugal até si. Vamos para já cumprimentar também o António, da Esposentos Serviços TV, também está aqui nesta esplanada do Santa Gula e temos que agradecer ao Santa Gula naturalmente toda a disponibilidade para estar connosco em cada nova manhã. Olá, viva, bom dia António. Bom dia Rui, bom dia também ao Miguel e bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham mais uma nova manhã. Continuamos no nosso trabalho pelas praias e não só do litoral norte e por isso hoje pela primeira vez estamos em Viana do Castelo na Praia Norte e como podem ver até pelas imagens ou já tiveram a oportunidade de ver, estamos com o aliado natural das praias do norte que é realmente o vento, mas muito agradável, muito sol e por isso se está a pensar a vir à praia poderá deslocar-se porque com o para-vento ou numa barraca poderá ter excelentes condições e portanto aproveitar bem o seu dia. Como dissemos, é a primeira vez que estamos em Viana do Castelo e por isso mesmo a ProNorte TV, como produtora da Esposentos Serviços TV e da Norte Litoral TV, a alargar os seus horizontes e desde já agradecemos todas as facilidades concedidas aqui no caso ao restaurante Santa Gula, mas também a todos os locais por onde temos passado, temos sido recebidos realmente de braços abertos, o que para nós é gratificante. E por isso hoje vamos ter vários convidados, vamos tratar de vários assuntos, vamos dar a conhecer um pouco de Viana do Castelo também. Por isso, continua na nossa companhia e já sabe, até às 11 é connosco. É isso mesmo, até às 11, estamos a ver as pessoas a passearem aqui na Praia Norte. Lembrar-se então que estamos com o apoio do restaurante Santa Gula, aqui na Avenida do Atlântico e que fica na Praia Norte e o António poderá precisamente falar do Santa Gula durante os próximos minutos, até porque eu já a seguir vou ter um convidado muito especial que vai estar aqui connosco. É, o restaurante Santa Gula vem em frente aqui à praia, portanto se deseja um local aprazível, o restaurante Santa Gula na Praia Norte não tem que saber à saída de Viana do Castelo, quem vem do lado sul, portanto é fácil de chegar até este restaurante com uma excelente esplanada, enfim, para além dos deliciosos pratos que encontra também neste restaurante. Por isso, nós vamos entretanto dar continuidade ao nosso programa e o Rui já com convidados e eu vou passar então para o Rui. É isso mesmo, temos um convidado muito especial que é precisamente um amigo de longa data, já o conheço há muitos, muitos anos quando como cantor eu vinha para aqui muitas, muitas vezes também. É convite de uma rádio que é popularíssima no Norte de Portugal e nomeadamente aqui nesta região. É a Rádio Popular Afifense, comigo tenho então Joaquim Oliveira que é o Presidente da Rádio, há muitos anos que eu conheço assim também como diretor desta rádio e Joaquim Oliveira, muito bom dia. Bom dia Rui, bom dia aos espectadores também da Norte de Portugal, é um prazer estar aqui, é um prazer rever-te e de facto é isso mesmo, há alguns anos que faço parte da administração, digamos assim, da direcção da Rádio Popular Afifense, já lá vão mais ou menos 25 anos, portanto já são as bodas de prata, digamos assim, mas é de facto gratificante trabalhar nesta área e por ser gratificante obviamente é que, enfim, há aqui uma continuidade, digamos, de estar na Rádio Popular Afifense. Entretanto, por exemplo, nós aqui somos duas televisões num projeto conjunto que é a Norte Litoral TV, a Espósito de Serviços TV, numa produção da ProNorte TV, que é um projeto mais amplo para o Norte de Portugal, isto de certa forma faz lembrar há 25 anos atrás quando começaram as rádios locais e agora são, e ainda bem, as televisões, é também um desafio fascinante, já agora vocês também estão virados para aí ou ainda não? Não, não está nos nossos horizontes, também nunca foi um projeto pensado, ou seja, uma coisa é a rádio e outra coisa é a televisão, talvez a televisão, o projeto de televisão seja um projeto que tenha que ser bem pensado e realmente nós nunca foi, digamos, uma situação que foi verdadeiramente projetada. Olha, mas ficam como nossos colaboradores, pronto. Sim. Os parceiros, ok, ok. Está combinado, pronto. Olha, e como é que vai, de certa forma, ao fim de 25 anos, com toda esta crise, a implementação das rádios? Vocês são a única rádio e eu acho que há que salientar exatamente isto. São das únicas rádios a nível nacional que se batem pela música portuguesa, muito pela música regional, pela música desta região do Viana do Castelo e isso se calhar é que faz com que a vossa rádio e outras do género, mas muito a vossa rádio, tenha uma grande popularidade aqui no Norte do país. Talvez, enfim, a rádio UFFense seguiu sempre um, digamos, uma política mais ou menos idêntica de há uns anos atrás, ou seja, em termos de programação mantivemos sempre uma, digamos, um estatuto editorial, ou seja, vamos buscar um bocadinho de tudo em termos musicais, por exemplo, em termos de programação musical, a rádio UFF está virada um bocadinho para tudo, temos música pop, temos música portuguesa, mais virada realmente para a música portuguesa, temos um programa, por exemplo, diário de segunda a sexta que é entre as 13 e 14, por aí, de música folclórica, que é uma coisa que raramente se ouve. E quando se ouve, é lá para as 6 da manhã. Evidente, exatamente. Até porque nós chegámos a ter também entre as 5 e as 6, depois virámos ali para aquele horário do almoço, enfim, mas digamos que é sem ruiz, e já tentamos abdicar desta hora, dedicada a esse tipo de música, mas não foi fácil e tivemos que retomar de novo esse horário, ou seja, pronto, é assim, e depois vamos buscar um bocadinho de tudo em termos musicais, música ligeira portuguesa, como disse, a música pop, enfim, música brasileira também. E de facto, mantivemos sempre esta linha, talvez por aí também fomos cativando aquele público que é o nosso público, exatamente. Acaba por ser realmente o segredo do sucesso. Vocês também estão online, naturalmente que até também os vossos ouvintes espalhados por todo o mundo, eu iria aproveitar para pedir que o Joaquim Oliveira, como representante da Rádio Popular Afifense, deixasse também para os nossos espectadores, e ali para aquela Câmara, Joaquim, que deixasses uma mensagem da Rádio Popular Afifense para todos os vianenses, afifenses, toda a gente que possa estar a ver nesta altura. Olha, Nibajal, deixo uma mensagem, obviamente, para todos aqueles que nos estão a ver neste momento, para ouvirem a Rádio Afifense, quem puder, obviamente, através da 87.6, quem não tiver essa possibilidade, poderá ouvir naturalmente pela net, neste caso temos um site recente, que é o www.rpfifense.pt.vc. Portanto, foi precisamente preparado também por um colega, que está aqui hoje a acompanhar-me, e, portanto, quem tiver essa possibilidade, obviamente, fica aqui esta mensagem. Ora, aí está. Portanto, estão todos convidados a ouvir a Rádio Popular Afifense, e naturalmente, já agora um abraço ali para o colega, lembra-me só o nome dele, Ricardo. O Ricardo, um grande abraço para o Ricardo, que eu também já conheço há uns anos, e daqui a pouco, mais lá para o final do programa da Rádio Popular Afifense, vamos também ter uma das vozes mais carismáticas também desta rádio, não vou dizer para já quem é, fica para já o segredo, mas quero agradecer então ao Joaquim Oliveira, que em jeito de final de conversa, os próximos 25 anos vão ser tão bons ou melhores do que este. Espero eu, faço voto para isso. Nós também fazemos votos para isso, muito obrigado Joaquim Oliveira. Entretanto, vamos voltar a ter imagens lá de fora, estamos aqui na Praia Norte, o forte que vocês vão ver lá ao fundo, ou já estão a ver até nas imagens, e também, António, o apoio daqui do restaurante Santa Gula, que nos acolhe de uma maneira super simpática. É verdade que sim, o restaurante Santa Gula vem na Praia Norte, em frente à praia, por isso com excelentes condições para assim poder vir até cá, fazer uma boa manhã de praia, uma boa tarde de praia, e então almoçar ou jantar ao restaurante Santa Gula. Não tenho que enganar, à saída de Viana do Castelo, para o lado norte, como já a praia, o nome indica, Praia Norte, e depois vai encontrar facilmente o restaurante Santa Gula, com uma excelente esplanada e também com umas excelentes condições no seu interior, para além daquilo que você de certeza vem à procura, que é de degustar eventualmente os pratos bem característicos aqui da zona de Viana do Castelo, que é onde nós estamos hoje com a Exposente de Serviço TV, a Norte Litoral TV, numa produção ProNorte TV. Mas entretanto, o Rui, esse já tem mais um convidado e por isso vamos passar para o Rui, contigo. Muito bom dia aí para si, estamos em Viana do Castelo, Praia Norte, Viana do Castelo, aqui então na esplanada fantástica do restaurante Santa Gula, aqui bem em frente ao mar, um dia de muito sol e a aquecer. Está realmente a aquecer para quem está aqui ao sol, a gente nota bem isso. Comigo já tenho então o Presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo, o Engenheiro Luís Ceia, a quem eu agradeço antes de mais também a presença no nosso programa, muito bom dia sim, Engenheiros. Associação Empresarial de Viana do Castelo, assim de uma forma muito geral, como é que vão as empresas em Viana do Castelo? Isto aqui, com esta crise toda, vai funcionando ou não vai? Muito bom dia a todos, agradecer o convite que nos foi induzado para estar aqui, num cenário eu diria paradisíaco, não é? Excelente, de facto, apesar de haver vento exterior, portanto esta esplanada proporciona aqui excelentes condições para podermos estar aqui a desfrutar desta paisagem. De facto, a Empresarial de Viana do Castelo, ao longo dos seus 162 anos de existência, tem presenciado muitas situações, mas reconheço que pelo menos dos registros e daquilo que é a nossa presença atual, estes últimos anos têm sido particularmente talvez os mais difíceis, portanto em termos daquilo que se pode chamar economia local e das pequenas e médias empresas. Todos sabemos as dificuldades que o país, e não só atravessam, e obviamente nós não somos um oásis, bem pelo contrário, infelizmente, apesar de excelentes condições que temos para atividades do género comercial e de serviços e também da proximidade que temos aqui à Galiza, com quem temos excelentes parcerias e afinidades no sentido de propiciar aqui um ambiente muito agradável aos nossos irmãos galegos, mas a verdade é que se tem ressentido, de uma forma bastante acentuada, essa crise no setor dos serviços, no comércio, e muito em particular dentro dos serviços da restauração. Eu daqui a pouco já vou falar dessa ligação com o Norte de Portugal e a Galiza, mas antes de irmos aí, eu noto muitas vezes que, felizmente cada vez menos, mas há ainda muitos, empresários que, muitos comerciantes que acham que se calhar o caminho é melhor feito sozinho do que propriamente associar-se à Associação Empresarial. Se bem que, eu acho que este conceito está a mudar, as pessoas estão a chegar cada vez mais à conclusão que, unidos, é que são capazes de chegar mais longe e de conseguir mais coisas. Isso acontece aqui em Viana do Castelo, isto é, a Associação Empresarial está realmente cada vez mais unida também aos comerciantes e eles percebem isso. Esse foi um caminho que estamos há vários anos, no sentido de aproximarmos a Associação dos seus associados, aliás, a razão de existência da Associação é precisamente, portanto, servir os seus associados, se assim não for, não faz sentido que ela existe, e foi interpretando um pouco aquilo que eram os estatutos, como disse, já têm mais de 150 anos, que estão atualizados, como vê, portanto, no sentido da proximidade e do apoio ao tecido empresarial. E notamos também que, talvez por este período de maior dificuldade, que as pessoas também se sentem necessidade de ter mais conforto, de ouvir o que pensam os outros e, de facto, também terem aqui e considerarem a Associação um parceiro, no fundo a Associação é deles, são os sócios, portanto, neste momento estão lá outras empresas a representar, mas podem estar outras, portanto, e no sentido de que aquilo, portanto, é uma entidade que pertence a todos os associados e, no fundo, às empresas da região que entendam que a Associação os possa representar. E, como disse, é muito importante o facto de, neste momento, haver parcerias, não só entre as empresas de diferentes serviços, muitas vezes até do mesmo serviço que não necessariamente sejam concorrentes, podem até ser complementares, concorrerem para segmentos de mercado diferentes, mas também a própria Associação tem tido esse cuidado ao longo dos anos e, particularmente nestes últimos anos, de emparceirar com outras entidades, não só públicas, também privadas, no sentido de podermos oferecer melhores serviços aos nossos associados e termos maior capacidade de expressão no território onde intervimos. Ora está, e essa capacidade de resposta tem também a ver com a área da restauração, nós estamos no restaurante, na esplanada do restaurante, há pouco falávamos exatamente desta ligação com a Galiza. Aquela velha história da A28, das portagens, realmente veio trazer um decréscimo de visitantes e de comércio, digamos assim, para o NART. Infelizmente, tenho que confirmar esses números, aliás, nós avisámos-lo atempadamente, a questão das portagens foi um erro que a história há de demonstrar. No caso particular dos espanhóis, tinha muito a ver com as formas de pagamento, portanto, que de facto não eram as mais acessíveis para quem vinha de um país estrangeiro. Eu recordo-me de haver colegas meus que me diziam, epá, neste momento é interessante, ou continua a ser interessante ir a Portugal, mas preferimos a A3, porque eu posso pagar com dinheiro, posso pagar com cartão e chego ali, o pior que me pode acontecer é não saber de que forma vou pagar, não saber se incorrem transgressão, portanto, e ninguém gosta de vir nessa perspectiva. Reconheço que, fruto também de muito trabalho dos agentes locais, portanto, do ponto de vista político e associativo, que tiveram essa capacidade de reivindicação juntamente com os nossos parceiros espanhóis, junto das entidades em Lisboa, no sentido de se melhorar aquilo que era um constrangimento que foi colocado à partida, que foi, portanto, a questão do pagamento das portagens e esse, neste momento, penso que está mais aligeirado portanto, ou seja, as coisas simplificaram-se de alguma maneira, portanto, e criou-se aqui um capital de confiança que se vinha perdendo. Eu recordo isto porque, de facto, nós temos uma relação de proximidade de muitos anos, que se manifestou muito, em particular, nos últimos anos com, portanto, a construção de várias pontes, portanto, ao longo do Rio Minho, de agrupamentos de cooperação transfronteiriça conjuntos, de associações empresariais conjuntas também de um lado e do outro da fronteira e que, por vezes, com medidas pouco refletidas e pouco trabalhadas com os parceiros do terreno, que são tomadas a longa distância e, muitas vezes, não se apercebem que são fatores que, por si só, podem provocar constrangimentos e deitar por terra um trabalho de anos de confiança que se gerou, porque, de facto, a partir daqui gerou-se alguma desconfiança no vir a Portugal, porque as pessoas não sabiam se iam incorrer em multa, da forma que podiam pagar, portanto, o processo de comunicação e este processo de transição foi, acima de tudo, muito mal gerido. E agora há, naturalmente, é que pensar no futuro e pensar positivamente no futuro, em jeito final de conversa, até porque eu sei que vai já para o outro lado também, eu poderia, então, ao Presidente da Associação Empresarial de Viana do Castelo, ao Engenheiro Luís Seia, que deixasse uma mensagem a todos os seus associados, a todos os vianenses, a toda a gente que o está a ouvir, nesta altura em todo o mundo, diga-se. Pois é uma mensagem de simpatia, de acolhimento, de saber que esta terra é deles, a nossa, é, no fundo, de quem é visita, essa sempre foi a grande capacidade dos vianenses, foi serem extremamente acolhedores e extremamente receptivos e, obviamente, podemos nos orgulhar e eu digo com alguma vontade, porque tenho corrido o mundo, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista pessoal e reconheço, só em Viana do Castelo, no seu distrito também, portanto, qualidade urbanística, paisagística, qualidade de infraestruturas, no fundo, qualidade de vida, que se pode traduzir em bem-estar e que, de facto, está de braços abertos para acolher todos aqueles que nos visitam, mas eu diria que a maior de todas ainda é, de facto, esta afetividade e o bom relacionamento que os vianenses têm e a forma como eles gostam da sua terra. Engenheiro Luís Seia, muito obrigado por terem estado aqui connosco como nosso convidado muito especial também nesta manhã, este programa Nova Manhã, Norte Litoral TV, expósito de serviços TV numa produção para a ProNorte TV, um projeto muito mais amplo para o Norte de Portugal. Nós hoje estamos, efetivamente, aqui em Viana do Castelo, simpaticamente recebidos também aqui na esplanada do restaurante Santa Gula, um dia que começou com muito vento, mas a coisa está a melhorar, a Nortada está a emainar e está já realmente a ficar um dia bem simpático. Engenheiro, muito obrigado mais uma vez, nós vamos passar ali para o António para lembrar uma vez mais também o nosso patrocínio e o facto de todas as manhãs nós estarmos para escolar consigo para todo o mundo. É como dizes, para todo o mundo é a nossa forma de estar todos os dias em mais uma nova manhã e por isso hoje estamos em Viana do Castelo para, assim, lhe mostrar e dar a conhecer, não com muita profundidade, mas ao mesmo tempo é importante dar a conhecer o que de mais belo e também as instituições que compõem as cidades, ou as principais cidades do Norte do país. E por isso estamos no restaurante Santa Gula, restaurante Santa Gula na Avenida do Atlântico, Praia Norte Viana do Castelo, como o nome indica, em termos da sua localização, Praia Norte é realmente a Norte de Viana do Castelo que poderá vir aqui bem em frente à Praia Norte e por isso vai ter aqui um excelente local para passar um excelente dia de praia sem se preocupar, seja com o almoço, seja com o lanche ou até com o jantar. Mas o Rui, esse continua com os seus convidados e eu vou já passar mais uma vez então para o Rui, contigo. Muito obrigado António, isto aqui, este programa é para andar sempre com convidados muito, muito especiais, hoje já sabem então em Viana do Castelo, para todo o mundo, cá estamos, Exposente Serviços TV, Norte Litoral TV, Produção Pro Norte TV, um prazer imenso estar na sua companhia, desta vez a nossa convidada é a Vereadora da Cultura e do Turismo da Câmara Municipal de Viana do Castelo, a Doutora Maria José Guerreiro, Sra Doutora, muito obrigado por estarem aqui connosco também nesta manhã, é um prazer imenso estar aqui em Viana do Castelo, um distrito que eu tanto gosto e muitas vezes venho aqui passear para a Praia Norte e é realmente um prazer estar aqui a fazer este nosso programa. E começar precisamente por aí, Turismo, 2014, estamos à porta das Festas da Agonia, temos aí as festas todas de Viana do Castelo, as rumarias, festas e rumarias, é realmente até a época alta. Antes de mais nada, muito bom dia para si e para todos os nossos espectadores, sem dúvida alguma que o mês de Agosto é o nosso mês por excelência, eu costumo dizer ao São Miguel, de todos nós e de facto a nossa época das festas e rumarias, e rumarias têm o seu ponto auge agora com as festas da Nossa Senhora da Agonia, que se iniciam já no próximo dia 20 de Agosto, aliás o dia 20 de Agosto é o dia mesmo da Nossa Senhora da Agonia. Mas eu gostava de chamar a atenção para os mais desprevenidos, que não se esqueçam que a noite de 19 para 20 é uma das noites carismáticas, porque é de facto a noite dos tapetes, é a noite em que a Nossa Ribeira se veste com as suas melhores vestes para receber a Nossa Senhora da Agonia no dia seguinte. Portanto, entre o dia, eu diria entre a noite do 19 e a noite de 25, portanto de 24 para 25, em que temos a famosa cachoeira no Rio, tudo são motivos para vir a Viana de Castelo. Verdade, e as festas da Agonia são das mais carismáticas, eu nem digo do norte do país, de Portugal, porque essa é que é a verdade. Então temos esses famosos, e isto é, o manter as tradições é muito importante, temos os tradicionais tapetes, a cachoeira, mas o que é que podemos destacar mais também nestas festas da Agonia para este ano de 2014? Eu diria que as festas da Nossa Senhora da Agonia têm um programa que é sempre igual e é sempre novo, porque todos os anos nós estamos expectantes em relação aos vários números. No dia 20 temos como momento mais alto a precisão ao mar, aqui é de facto um momento de devoção e de fé, é muito forte a fé que os nossos pescadores têm por Nossa Senhora da Agonia. Tenho aqui o cartaz, o cartaz em que temos aqui a linda Luísa, que faz parte do grupo de Santa Marta de Portuzelo, e que está aqui a envergar um traje de dó. O que eu acho incrível é como é que vocês conseguem ser meninas tão bonitas para estas coisas. Eu diria que em Viena do Castelo é fácil conseguir meninas bonitas. A mulher vienense é uma mulher bonita. Mesmo. Muito obrigada também pela parte que me toca. Mas toca mesmo. Mas estava eu a dizer, no dia 20, portanto, nós temos a precisão ao mar, que é um momento alto, um momento inesquecível. Para aqueles que nunca viram, convido-os a vir participar ou se não quiserem participar, pelo menos venham ver. Nós temos um longo percurso, portanto, pelas ruas da Ribeira e também no Rio Lima, e vamos até à Foz de Barco e levamos a Santa Nossa Senhora da Agonia a abençoar os barcos dos pescadores e, portanto, como deve compreender, é um momento alto, é um momento de grande simbolismo e que, de facto, temos ali a devoção e a fé de todos, dos vienenses. Eu destacaria ainda, na sexta-feira, dia 22 de manhã, o espetáculo que, na minha opinião, é aquele que esteticamente é talvez o mais forte, que é o desfile da Mordomia. A partir das 10 horas da manhã, temos a desfilar pelas ruas de Viana do Castelo, mais de 400 lindas mulheres. Amigos, 400 venham a Viana do Castelo, nada mais, nada menos do que 400. E, para além da beleza natural das mulheres, temos a beleza do traje, porque nesse desfile da Mordomia, as raparigas envergam os trajes mais bonitos, que são os trajes de luxo. Portanto, temos o traje à vienesa, temos o traje de Mordoma. Este ano vamos contar com a presença também da Joana Vasconcelos, que é a madrinha das nossas festas, este ano, 2014, e, por aquilo que sei, ela também vai vestir qualquer coisa de especial neste dia, portanto, no desfile da Mordomia. Temos depois, no sábado, dia 23, um outro momento, aliás, dois momentos também muito fortes. À tarde, a partir das 16 horas, temos o cortejo, histórico e etnográfico. É um momento também muito importante, porque é um momento em que temos a nossa história e este ano vamos dar enfoque aos 500 anos do Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que, tendo nascido em Lisboa, viveu e morreu em Viana do Castelo e, portanto, é também uma figura tutelar. Acabou bem. Acabou muito bem, acabou muito bem. Aliás, é uma figura tutelar da nossa Ribeira e um promenor curioso. Temos muita gente da Ribeira, cujo padrinho é o Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, que é uma coisa engraçada, como as pessoas se apropriam, inclusivamente, destas figuras, digamos, mais místicas e a tornam, digamos, a sua figura, digamos, companheira ao longo da vida. Para além da parte histórica, temos a parte etnográfica e, portanto, o desfile das nossas tradições ao longo de duas horas pelas ruas de Viana do Castelo. E à noite temos a Festa de Trás. Este ano, pela primeira vez, vai decorrer no Centro Cultural de Viana do Castelo. Portanto, é um equipamento novíssimo, está a fazer um ano e vamos, pela primeira vez, apresentar a Festa de Trás no Centro Cultural. No domingo, dia solene, temos a Procesão Solene, também às 4 da tarde, que vai percorrer as ruas de Viana do Castelo. E à noite temos o famoso fogo, a Serenata, com a famosa Cachoeira no Rio Lima e, portanto, serão 20 minutos de fogo absolutamente únicos. Eu gostava também só de dizer que, para além destes momentos altos, todos os dias temos um momento que eu particularmente adoro, que é, ao meio-dia, na Praça da República, temos a grande concentração dos cabeçudos, dos gigantones e dos bombos. E eu acho que é aquilo que é mais genuíno que temos no Minho e que, nas festas de Nossa Senhora da Agonia, atinge, de facto, uma dimensão absolutamente espetacular. Portanto, está feito um resumo, assim, em traços gerais. Muito resumido. Um resumo muito resumido, mas, ao mesmo tempo, muito convidativo, sem dúvida, das festas da Senhora da Agonia e, depois, 4 minutos, ou seja, eu até decorei o nome dela, a Luísa, não é? A Luísa que é linda. A Luísa que é linda, repara, e como ela fica bem ao meu lado. Ora, muito bem. Vamos também aproveitar, até porque turismo não é apenas festas e romarias, nós estamos aqui junto à Praia Norte, juntou-me a Praia, temos também muita gente que vem para aqui, temos estes apoios de praia, estes restaurantes que vão também dinamizando toda esta zona, mas eu sei que, de certa forma, existe já um projeto também para esta área. O que é que está previsto para os próximos anos, no que diz respeito ao desenvolvimento turístico aqui desta Zona Praia Norte? Ora bem, esta zona está a ser objeto já de uma intervenção, através de uma candidatura e, portanto, a ideia, de facto, é que tenhamos, ao longo desta, toda esta linha litoral, desde Caminha até Esposendo, exatamente, abrangendo os três concelhos, uma requalificação do espaço, de maneira a podermos oferecer a todos os nossos visitantes e não só, também aos nossos habitantes, porque os vianenses também gostam muito de aproveitar aquilo que, de bom, a nossa paisagem e a nossa natureza oferece. E, de facto, nós temos aqui um aspecto muito interessante, que eu costumo dizer que é a nossa desgraça e a nossa riqueza, que é a Nortada. Mas está bem, hoje chegamos aqui com uma Nortada danada, mas agora está a ficar. É, mas a Nortada, sendo, digamos, um vento forte, mas não deixa de ser uma característica e, portanto, temos que a respeitar enquanto tal, mas é, de facto, uma das razões de termos excelentes desportos náuticos e, portanto, toda esta zona aqui é conhecida também pelas excelentes condições que oferece, quer no surf, quer no kitesurf. Portanto, os desportos náuticos mais arrojados são também aqui uma prática corrente. E durante o verão e durante o inverno, o que também é muito interessante. Sim, porque turismo não é só de verão. Há que pensar também no turismo de inverno e essa é também uma das vertentes, creio eu, da Câmara Municipal de Viana do Castelo. É, porque uma das nossas apostas agora, nos próximos tempos, é o turismo religioso e o turismo cultural. Porque nós temos, ao nível do turismo religioso, temos, de facto, o Caminho de Santiago, que aqui em Viana do Castelo é exatamente o Caminho da Costa e, portanto, estamos a falar da Costa, estamos a falar de todo o potencial que esta beleza nos oferece e, para além disso, temos também os castros. Portanto, estamos agora a trabalhar numa rede, na implementação de uma rede de castros que é muito importante porque, de facto, toda esta zona é riquíssima desse ponto de vista. Muito bem. E pronto, chegamos assim a saber um pouquinho daquilo que é o turismo de Viana do Castelo, muito resumidamente, resumido. Voltando a falar assim. Mas, eu apeteço-me fazer, de repente lembrei-me, nós temos ali, eu não sei como é que se chama, um castelo, um forte, uma fortaleza, que é um forte, que, eu não sei, eu já lá não vou há muitos anos, está abandonado, não está, há projetos para aquele lugar. Aquele forte não pertence ao município. Pois, é, Marinha, se calhar. Exatamente. De qualquer maneira, neste momento, ele não está abandonado, mas poderia ter alguma outra utilidade. E é um assunto que, por acaso, temos na mesa, não só para aquele forte, mas agora dentro desta linha de requalificação de que falei há pouco, não só deste forte, mas também dos moinhos que temos aqui ao longo da costa. Nós temos já muitos moinhos recuperados, quer nas aldeias de montanha, como é o caso de São Lourenço da Montaria, quer inclusivamente em Carreço, os moinhos de vento. E temos aqui também na corda da Ariosa, na veiga de Carreço e da Ariosa, outros moinhos que também estamos a pensar, aproveitar agora com esta requalificação. E o forte surge aí também nesse contexto. Muito bem. Portanto, já sabem que tudo isto está pensado, naturalmente, para que Viana do Castelo tenha cada vez mais uma imagem positiva, como sempre teve, aliás, diga-se, e há que sublinhar isso, também aqui em Portugal e para todos aqueles que nos visitam. Eu agora deixava, qual é a câmara? É aquela câmara que está à sua frente para deixar uma mensagem para todos os vianenses e migrantes. Se calhar não têm oportunidade este ano de vir até Portugal, mas através da ProNorte TV, da Espósito de Serviços TV, da Norte Litoral TV têm uma oportunidade de ouvir alguém e de vir estas imagens de Viana do Castelo. É sempre para nós um grande gosto, um grande orgulho, recebermos todos os anos os nossos imigrantes. E é agora também, durante o mês de Agosto, que eles cá estão em força. Para você, que está aí em casa e que não conseguiu vir cá, ou que, por qualquer razão, não é nesta altura que vem e está a pensar a vir mais tarde, de qualquer maneira, o nosso pensamento está sempre convosco e sabe, Viana do Castelo espera por si. É isso mesmo, isto por nós e nós viemos também, está a ver, portanto isto funciona mesmo. E pronto, vamos agradecer então à doutora Maria José Guerreiros, o facto de ter estado aqui connosco, desejar-lhe as maiores felicidades também e que Viana do Castelo continue a crescer e nós viremos com certeza mais vezes até esta cidade e este distrito que são fantásticos. Aliás, o nosso lema é quem gosta vem, quem ama fica. Quem sabe se um dia vai ficar. Quem sabe. Olha, pronto, até podemos combinar uma coisa dessas. Ai, ai, mostra-me a Luísa. Não, eu pela Luísa ia ficar daqui e olhar para ela ficava. Ora, muito bem, muito obrigado então. Olha, o António já está a dizer que sim, pois é. Muito obrigado então. António, a missão contigo, muito obrigado. E ficavas, ficavas, mas tudo bem, isso fica depois para nós conversarmos, nós, todos em conjunto, inclusive com os próprios telespectadores, para sabermos e aprofundarmos mais essa situação. Nós continuamos com o Forte, com uma imagem de fundo, estando nós aqui bem perto deste Forte, no restaurante Santa Gula. Restaurante Santa Gula, aqui na Praia Norte de Viana do Castelo, com uma excelente esplanada, com excelentes pratos, enfim, tem tudo o que você, de certeza, vai gostar ao deslocar-se até ao restaurante Santa Gula, em frente à praia, portanto, tem tudo o que necessita para um bom dia de férias. Continuamos aqui em mais uma Nova Manhã. Como já sabe, nós viemos hoje, pela primeira vez, até a Viana do Castelo, com a Exposente Serviço TV, a Norte Litoral TV, numa produção da ProNorte TV. E assim que está desse lado, só lhe desejamos que tenha um excelente dia. Pelo menos, já começou bem, começou na nossa companhia. Como há pouco também se dizia, se está emigrado e se este ano não pode vir até cá, pelo menos fique com a nossa companhia, em termos de poder recordar aquilo que de mais importante tem nas nossas cidades. e por isso andamos de terra em terra, seja em Vila de Conde, Povo de Varzinhos, Pausente, Barcelos e Viana do Castelo. Nova Manhã, já sabe, de segunda a sexta-feira, das 10h às 11h. Sexta, amanhã, por ser feriado, desde já, também já dou essa informação. Amanhã não haverá Nova Manhã. Regressaremos na segunda-feira. Como, também, vai sabendo, entretanto, tem que estar sempre atento, porque transmissões diretas poderão ser realizadas a qualquer momento, porque, por vezes, as situações obrigam-nos a que estejamos, temos que estar presentes, para assim lhe levar as imagens do que de mais importante se passa nos nossos concelhos. O Rui, esse já está com mais um convidado, um convidado especial, a quem nós, desde já, agradecemos a simpatia com que nos recebeu aqui no seu espaço de restauração. Contigo, Rui. Dizemos que estávamos aqui no restaurante Santa Gulu, tem música ao vivo, tem música que é trazida aqui todas as semanas, tem reflexões fantásticas, tem diárias, jantares de grupos, aniversários, festas, depois fica em frente ao mar, tem uma esplanada fantástica para estarmos aqui a conversar e a apanhar sol, e aqui é bem abrigado as tais famosas nortadas, não é? O David é, precisamente, a pessoa que dinamiza, precisamente, este restaurante Santa Gula. David, antes de mais, muito bom dia, muito obrigado por ter recebido aqui a equipa da Norte Litoral, das Pós-Entre-Serviços e da Para o Norte TV. Eu é que agradeço terem vindo cá, isto é, bom, estamos agora a começar, abrimos o restaurante há cerca de um mês, estamos a tentar mostrar o nosso conceito, é um conceito diferente aqui em Viana. O que é que eu vou dizer mais? Olha, dizemos de calhar sentados, porque agora vamos aqui para a esplanada, exatamente, que é uma coisa que nós gostamos, é de ficar aqui sentadinhos, na esplanada, e então, isto de abrir um restaurante em época de crise, ó David, é preciso ter força de vontade, é preciso ter uma equipa a trabalhar, e é preciso que as pessoas apareçam, e naturalmente que toda a divulgação é também muito importante, mas vocês estão a fazer um trabalho fantástico. Isto começou há cerca de 16 anos, isto é um negócio de família, isto é dos meus pais, os meus pais têm outro restaurante, já aqui em Viana do Castelo. Que é o Beira Rio, não é? Que é o Beira Rio, exatamente. E quisemos aumentar os restaurantes que tínhamos, e criar um espaço diferente, um espaço maior, um conceito diferente, e basicamente é isso. É complicado ter uma atividade destas, numa altura em que se fala tanto de crise? Complicado é sempre, isso é em todos os negócios, a bem dizer, e eu estou agora a começar nisto, não tinha grande experiência, o meu pai deu uma oportunidade de entrar nos negócios da família, eu estou a fazer uma melhor, e como nós já temos bastante clientes do outro lado, e é um restaurante que já tem um certo nome, também ajuda sempre para este lado. Entretanto, há pessoas que pensam que isto de ter um restaurante, ou um café, ou um bar, é abrir a portinha, receber os clientes, fechar a portinha, vai para casa descansar, mas não, vocês, como hoje aconteceu, estejam aqui bem cedo, têm que preparar tudo, há uma equipa que já está ali, daquele lado, também, a trabalhar, é assim que isto funciona, não é? Com muito trabalho, e depois quando a gente vai embora a descansar, vocês ainda ficam aqui a preparar tudo, para que no dia seguinte tudo esteja pronto, para começar novamente. Exatamente, eu antes de ter vindo para aqui, ajudar o meu pai, principalmente, achava que isto era uma coisa muito simples de fazer, era só telefonar para os fornecedores, e tratar das coisas mais simples, e ao final de uma semana, uma pessoa pensa que... Isso não era assim, não é? Exatamente, é uma tarefa muito cassativa, ter que lidar com os problemas todos, que se passam aqui dentro, as encomendas que se tem que fazer, essas coisas todas, ao final de um tempo, se não se tivesse sofrido para isso, acho que perdem logo a paciência, é complicado. E fica feito o convite para que venham todos à Praia Norte, fica mesmo em frente à Praia, vocês podem ver se calhar nas imagens, por trás de nós tem esta avenida, tem aqui esta avenida Atlântico, e depois temos ali o Oceano Atlântico, a Praia, o Forte fica aqui a 300, 400 metros no máximo, de maneira que é um sítio paradisíaco, para estarmos aqui, irmos à Praia, almoçarmos, tem preços fantásticos, sempre dois pratos por dia, não é que reparem nisso? Exatamente, temos sempre um prato de peixe, um prato de carne, como sugestão, e depois, se não quiserem essa sugestão que nós temos, temos sempre os pratinhos que estão na lista, e é uma questão da pessoa escolher o que mais lhe apetecer. Exatamente. Entretanto, nós estamos a 15 minutos, no final do nosso programa, eu vou agora com o David e a câmera, eu sei que esta é a parte em que o nosso António fica doido com as câmaras, que não sabem para que lado é que vão virar, nós vamos até ali, àquele lado, mas antes disso, eu quero agradecer, antes de mais nada, à Pizaria Beira Rio, em Viana do Castelo, eu nunca lá fui, aliás, fui através da televisão, porque há uma coisa que eu sei, é que quando eu fui ao Festival RTP para a Eurovisão, havia lá um grupo de pessoas que votou em mim, e na altura também no meu colega que estava a tocar guitarra, que era o Noé Gavina, que vai muitas vezes lá. Vai lá tocar todas as noites, e agora também toca cá, vai começar a tocar cá, sábados à noite, em princípio. E que é um sucesso aqui da zona, que já sou. É, ele traz muita gente com ele, principalmente lá da Póboa, ele costuma trazer muita gente, ao sábado à noite, de maneira que eu tenho que agradecer toda a votação naquela noite do Festival para a Eurovisão, foi fantástico, na Beira Rio, sei que estava ali um grupo de pessoas a vibrar também com a nossa participação. Agora, David, vamos até ali, vamos mostrar para que as pessoas possam, a gente consegue mostrar alguma coisa com as câmaras atrás de nós. Nós vamos por aqui, temos aqui esta esplanada, olá pessoas, vamos então por aqui, vamos seguindo. David, isto aqui é um tabulado, onde está então esta parte da esplanada? Exatamente. Pois aqui atrás, aqui temos o edifício completo, não é? Claro, temos aqui um espaçozinho mais lounge, mais soft, mais... Aqui temos uma... Vocês se calhar não conseguem ver, eu vou ver se conseguem mostrar, aqui para baixo, não conseguem, vamos só descer, porque depois aqui em baixo, temos um relevado, digamos assim, anda para aqui, David, onde as pessoas podem estar aqui calmamente com uns pufos, reparem aqui estes pufos, vamos lá ver se o nosso amigo ali, o Miguel, consegue mostrar, eu até vou fazer assim, ó David, vais sentar aí num deles, e eles sentam aqui no outro, exatamente, vamos sentar aqui, e reparem, estamos aqui totalmente sentados, é tudo realmente fantástico estarmos aqui, e depois estamos aqui, para quem quer, almoçar, de uma forma, estar em contraluz, não é? Pois, há mais para aqui, para este lado, olha, passa-te para aqui, para aí, então puxa assim mais aqui um bocadinho, porque senão estamos assim um bocadinho em contraluz, é o problema do sol, vamos lá ver se a gente, o que foi o trabalho do outro lado, o que me interessa é que as pessoas, e vamos, e vamos então, conversar mais um bocadinho, mas, aqui é realmente onde funciona, a estrutura principal do restaurante. é, é onde temos tudo, o balcão onde servimos as bebidas, a cozinha, e as salas municipais, como isto é uma zona muito ventosa, poucas vezes trabalhamos com a esplanada, e é mais durante a tarde, se bem que está bem protegida, com aquele do vidro, mas mesmo assim, é complicado, ué. Muito bem, estão todos convidados então, para darem um saltinho, até ao restaurante Santa Gula, Praia Norte, Viana do Castelo, e depois tem assim, esta zona fantástica, onde a gente pode assim, recostar-se, e passar um tempo fantástico também, com o solinho, olhar para o mar, respirar, isso é que é importante, é respirar o mar. É, muita gente, principalmente a gente mais de idade, bem para cá, mesmo para, por causa do cheiro ao mar, o sargaço, e essas coisas todas, e mesmo agora, os imigrantes, é o que eles mais gostam, é de vir para aqui, para esta praia, deve ser especial, cá em Viana, ou assim, qualquer coisa do género. É, deve ser ali o mar, o iodo, o iodo, a maresia, é realmente muito importante, não é? É, exatamente. E ficam todos os convidados a virem ao Santa Gula, ao passarem por aqui, reparem, diz, Santa Gula Restaurante, é fácil, está bem indicado, e venham cá, então, almoçar, jantar, confraternizar com os vossos amigos, grupos, façam festas, e venham ouvir, de vez em quando, música ao vivo, e então, o Noé é realmente uma das pessoas que por cá passa também. David, muito obrigado pela forma simpática, é rima, como nos acolheu, nós vamos continuar o nosso programa, temos ali mais convidados, para falar connosco, muito obrigado, e agora vou fazer o trajeto inverso, que é sempre complicado, ali para o nosso, para o nosso António, e também, aqui para, então, o Miguel, que vai seguindo, reparem ali, o restaurante atrás, exatamente, e vamos, então, falar agora com uma das vozes, que é, características, precisamente, de, ai, 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 de Viana do Castelo, espera lá, exatamente, que, e agora, creio que estamos a ver o forte, não é? De certeza que estamos a ver o forte, mas, vamos agora falar aqui com, a nossa Mafalda, que é uma pessoa fantástica, que vai estar aqui connosco, à conversa, e, então, é assim, vamos lá falar um pouquinho da Rádio Popular Afifense, há muitos anos, que eu já ouço falar da Rádio Popular Afifense, há muitos anos, que venho cantar para a Rádio Popular Afifense, o meu nome é Rui Nova, e a menina que está comigo, chama-se Mafalda Velho, uma das coisas giras, nisto, é que, de repente, o Nova, se juntou ao Velho, olá, olá, bom dia, olá, bom dia, é sempre uma dupla, eu acho que é sempre uma dupla muito bonita, não é? Mafalda Velho, o Rui Nova, portanto, estamos estrocados, porque, tu é que és o Velho, e eu é que sou a Nova. Ah, estás despedida, a conversa terminou aqui, foi um prazer imenso, ou nem sequer, eu não disse que ia ser uma entrevista muito rápida, muito rápida, acabou, amiga, acabou, depois de uma dessas, acabou mesmo, mas, olha a câmara, que é para eu olhar para o sítio certo, é aquela, é aquela, porque eu estava a olhar para aquela, não, é aquela, olá, bom dia, gente do Norte Litoral, e da Espósito de Serviços, e da, Espósito de Serviços, e da, e da Pro Norte, exatamente, bom dia, bom dia, daqui a pouco vamos ter ali, os nossos amigos também, do Rancho Folclórico de Santa Marta, de Portozeu, mas vamos aproveitar então, é uma rapidinha, uma rapidinha, exatamente, É porque o Rui, quando me ligou, disse, é para uma rapidinha, é uma coisa muito rápida, e eu, está bem, pronto, ok, eu dispenso os minutos, porque é sempre bom ver-te, e para ti faz as perguntas, porque hoje estou como entrevistada, portanto, eu hoje, é só respondo. Olha, eu acho que vou tomar café, estás contratada. Muito obrigada. Olha, diz-me outra coisa, há quantos anos é que tu fazes rádio? Portanto, estou quase a entrar numa década, mas são nove, são nove anos que comecei a fazer rádio, era, era, és uma bebê. É verdade, nove anos de palrear muito, de falar muito, mas é uma coisa que eu gosto muito, portanto, É uma das tuas características, aliás, os seus programas, tu não paras? Não, eu gosto de passar, portanto, aquilo que eu sinto, gosto de transmitir para o outro lado, e gosto de levar alegria, porque uma coisa é, eu costumo dizer, a rádio, é, nós damos um produto que não se vê, mas ouve-se, e portanto, é isso que nós temos que fazer valer, pelas nossas vozes, pelos locutores, a transmitir alegria, acima de tudo, é fazer companhia a quem está do outro lado, seja no carro, em casa, em trabalho, as pessoas que estão em casa, muitas vezes, não têm a companhia de um familiar, ou de outro, sentem-se um bocadinho mais sozinhas, ligam ali, 87.6, e a Mafalda, faz parte da família. Faz parte da família. Aliás, esse é um dos segredos do sucesso da rádio, é o facto de vocês fazerem parte da família, e lá em casa, quem faz rádio, entra todos os dias na casa das pessoas, e fala com as pessoas, e principalmente para aquelas que estão sozinhas. E já chegaram a dizer, não é? Eu acordo com a Mafalda, portanto, vê lá tu acordarem comigo. Já me chegaram a dizer, pá, eu acordo todos os dias com a Mafalda, portanto, isso pode, não é? O meu namorado fica assim um bocadinho, eu volto lá, mas não acorda comigo, não é? Mas pronto. Acorda comigo, contigo, mas acorda. Acordam a ouvir a minha voz, portanto, dizem que dá logo outro ânimo. Dizem, eu não digo nada. Nós até já temos um patrocínio com a farmácia, temos um patrocínio com a farmácia, onde as pessoas, portanto, ouvem a minha rádio, depois ficam cheias de dor de cabeça, tomam um compramido, e pronto, e que ele tem dado um certo sucesso, porque eu massacro tanto, eu falo tanto, que as pessoas chegam ao fim das 4 horas, com uma dor de cabeça, mas é uma dor de cabeça boa, e depois vão tomar um compramido, vão logo à farmácia e comprar um compramido para a dor de cabeça, e pronto, e tem resultado imenso, estes patrocínios, portanto, recomendam-se. Olha, é um velho método para uma nova forma de fazer rádio. Olha como eu utilizei os nossos nomes assim, de uma forma simpática. É verdade, é um novo meio, utilizaste os nossos nomes. É um velho meio para uma nova forma de fazer rádio. Os nossos apelidos, juntaste-os e fizeste-os, fizeste-os muito bem, porque tu és um rapaz muito habilidoso. E tu também és muito habilidosa. Olha, e agora, projetos para o futuro? Projetos para o futuro? É daquelas perguntas que ninguém faz. Se não me colocarem na rua, estou a brincar. Projetos para o futuro, penso que há sempre projetos, portanto, uma rádio não pode parar. Temos sempre ideias. É pôr as ideias em prática. Acima de tudo, falo por mim, na base da alegria, na base da energia, portanto, queremos continuar, queremos continuar a levar boa música acima de tudo, mas entretenimento. E entretenimento é mesmo isso, é levar alegria, levar boa disposição, fazer companhia, fazer com que as pessoas ocupem o tempo a ouvir a rádio, mas que ocupem com qualidade, portanto, que as pessoas se sintam bem quando estão a ouvir a rádio. É isto que nós, que eu tento passar todas as manhãs, pelo menos no programa que faço, é tentar passar alegria, tentar passar boa disposição, que as pessoas, enfim, às vezes nos momentos menos bons, que acreditem que há sempre uma luz ao fundo do túnel. Ora, e esta voz é carismática, e agora gostava que tu mandasses lá para casa, então, tu é para aquela Câmara, mas que mandasses, então, lá para casa, uma saudação para todos aqueles imigrantes que nos veem em qualquer parte do mundo, da China ao Japão, vai ser para esta, da China ao Japão, da Venezuela à França, da Bélgica ao Brasil, uma mensagem da vossa parte de Rádio Popular, para a vivência. Bom, eu quero mesmo agradecer aos meus ouvintes a paciência que têm comigo todos os dias, porque eu sei que não é fácil levar com uma pessoa que está ali a palrear o dia todo, ou pelo menos 4 horas na manhã, as barbaridades que eu digo, porque é normal, quem fala mais, tem mais hipóteses de dizer mais barbaridades, mas quero agradecer aos ouvintes assíduos, àqueles que estão diariamente atentos e que ligam a rádio, têm paciência, àqueles que vão ligando a rádio e que já me aconteceu muitas vezes, e pá, eu comecei a escutar e comecei a ouvir até gostei, àqueles que me sintonizam de longe a longe, àqueles que ainda não me sintonizaram, mas que vão sintonizar, porque estão a ouvir aqui a Norte Litoral e portanto vão sintonizar amanhã a partir das... amanhã não, que amanhã estou... Amanhã é feriado. Amanhã é feriado, mas que estão sintonizados, segunda-feira já estarei no ar entre as 8h e o meio-dia, portanto vale a pena, quero agradecer, dar-vos um grande beijinho, eu sei que têm tido muita paciência em me ouvir, já são 9 anos, mas quero dar um grande beijinho, quero deixar aqui votos de um fantástico verão, a ver rádio e televisão, pronto, também rima, não é? E um beijinho muito grande. Ora, aí está, pronto, já está, uma mensagem aí da nossa Mafalda Velho e já sabem que a podem ouvir todos os dias, de segunda a sexta-feira, quando não há feriados, então entre as 8h e o meio-dia, precisamente na Rádio Popular e Fife em Santo António, vamos recordar então uma vez mais o nosso apoio, onde estamos, porque já a seguir temos os nossos últimos convidados desta manhã. E estamos com o apoio do restaurante Santa Gula aqui em Viana do Castelo, na Praia Norte, é um local a tomar nota aí no seu bloco de apontamentos, para assim visitar o restaurante Santa Gula, como já tiveram a oportunidade de escutar, também tem com música ao vivo e por isso poderá, nos seus momentos depois de um bom jantar, poderá então ter um momento de relaxe com a boa música que passa pelo restaurante Santa Gula. Restaurante Santa Gula, Praia Norte, não há que enganar, por isso é fácil de cá chegar, à saída de Viana do Castelo, como diz o local Praia Norte, quer dizer que fica no norte de Viana do Castelo e desloca-se junto à Praia e vai logo dar aqui com o restaurante Santa Gula e que tem magníficos pratos, também com excelentes preços que hoje também não deixam de ser importantes. E vamos então para os últimos convidados dos muitos que poderiam passar pela nova manhã de hoje mas outras oportunidades surgirão. Então eu vou passar para o Rui. Contigo. Para ordenar aqui estas coisas. Então estava eu a dizer ora cá estamos então para finalizar este nosso programa com os nossos últimos convidados em Viana do Castelo, Praia Norte, cá estamos também com o reino folclórico de Santa Marta de Portozele. Há pouco mostrávamos a Luísa que a senhora vereadora fez questão de nos apresentar e que está aqui precisamente nesta carta digamos assim de apresentação das festas da senhora da Agonia. Uma linda menina que faz parte precisamente do Rancho Folclórico de Santa Marta de Portozele. É a Luísa que aqui está o grupo folclórico que já nasceu na década de 40 e que ao longo dos anos tem então feito parte do imaginário de muitos de nós que gostam também de folclórios. Nossos convidados temos então Rui Lima é o vice-presidente do Rancho Folclórico de Santa Marta de Portozele e também Helena Cezado que é a diretora artística ensaiadora deste grupo que foi o primeiro diga-se a ir ao estrangeiro com folclórios naturalmente desta região e de Portugal. Eu vou começar pelas senhoras se não se importa e então começaria exatamente pela Helena Cezado. Muito bom dia muito obrigado por estar aqui connosco. Nesta altura quantos componentes é que tem o grupo folclórico de Santa Marta produziu? Bom dia neste momento estamos à volta de 50 componentes temos crianças também filhas dos componentes e é dentro dos 50 52 componentes que temos. É complicado hoje em dia há muita gente que tem aquela ideia de que folclores isso é para os antigos e tal mas eu vejo tal como a Luísa é um bom exemplo que os jovens também gostam do folclore. Sim é verdade neste momento eu posso dizer que o folclore voltou outra vez a estar na moda mesmo em tocadores as idades dos nossos tocadores são relativamente jovens dançarinos também houve uma fase em que tínhamos componentes mais antigos as idades mais velhas mas neste momento não já voltamos a ter mais jovens. Entretanto o Rui Lima é o vice-presidente vamos chegar agora aqui um pouquinho mais para a frente Rui isto de manter vivo um grupo que já nasceu nos anos 40 ao fim de tantos anos em pleno século XXI quando toda a gente já fala e vive à volta das novas tecnologias manter as tradições é complicado ou nem por isso? É um pouco complicado mas também extremamente aliciente principalmente pertencer ao grupo folclore Santa Marta de Puzelo é qualquer coisa que nos toca é qualquer coisa que nos faz vibrar e eu concordo plenamente com frases que colegas meus dizem nós no folclore gostamos ou odiamos felizmente gostamos porque vê-se pelo número de componentes do grupo folclore Santa Marta de Puzelo e o empenho de toda a gente sem exceção de dizer também que e aqui a Helena já fez referência a isso o número elevado de jovens que nós temos e também o número elevado também de jovens que vão aparecendo quer nos ensaios quer acompanhar-nos isto é significativo que o folclore está bem presente e está bem patente aqui no alto domínio e no coração de todos os vianenses vocês que também continuam a viajar digamos assim pela Europa creio eu a levar o grupo também a fronteiras sempre que possível o grupo folclore Santa Marta Puzelo é reconhecido precisamente por isso para além de ter sido o primeiro grupo aero estrangeiro levou a nossa cidade levou a freguesia de Santa Marta já a todos os cantos do mundo para dizer que para além de Espanha França Alemanha Inglaterra Irlanda Vélgica Itália Senegal Irlanda e por aí um sem número de países que já visitou sempre nos empenhamos em mostrar as nossas tradições os usos e costumes da nossa terra de Viana de Castelo procuramos ser uns embaixadores dignos da nossa freguesia e isso fomos estamos a ser e iremos procurar ser Helena estamos a ver por exemplo estas vestimentas da Luísa que está aqui nesta fotografia os vossos trajes por exemplo fazem parte digamos assim do vosso grupo vocês vão emprestando a cada componente que vai chegando ou há aqueles casos em que os próprios componentes são digamos assim têm os seus próprios trajes É sim o grupo de Santa Marta tem os trajes cada componente é zela o seu traje que tem mas claro há componentes que também vão fazendo trajes outros já são de família e às vezes também gostam de levar o seu traje para costumam dizer para tirar um bocadinho a traça pô-lo ao sol mas basicamente são os trajes do grupo Isto de ser diretora artística de ensaiar um grupo de 50 52 elementos dá muito trabalho é mais fácil ensinar os mais novos ou os mais velhos ou os mais novos ainda bem com aquela coisa de dançar hip hop Não eu acho que são todos fáceis de ensaiar claro que os mais jovens é mais fácil ainda esta semana um colega meu me dizia eu já não tenho idade para isto já não encaixa tão bem a certas coreografias mas ele vai conseguindo é claro que os mais jovens é mais fácil não é? De cor tanto se dança tanto se dança que a coisa sai Sim, sim, sim claro que sim todos nós temos jeito Rui quando é que vamos ter oportunidade para aqueles que nos veem há muitos imigrantes há muita gente que vai estando a ver-nos e há imigrantes que ainda vêm para Portugal agora durante o verão que ainda nos estão a ver nos países onde estão emigrados quais são as próximas atuações assim se é que tem de cabeça onde é que pode ser visto o grupo de Santa Marta Portozeu? Só para dizer muito resumidamente o grupo de Santa Marta Portozeu esta semana realizará seis atuações seis atuações nós desde segunda-feira que ainda não paramos já não estamos a contar com sábado e domingo passados mas hoje estamos em Vila Nova Serveira amanhã vamos até Eroca e depois nas festas da agonia de certeza absoluta estaremos presentes portanto já sabem olha mais perto aqui é mesmo Vila Nova Serveira Eroca também não fica assim tão longe quanto isso e naturalmente ah eu gostava agora que aqui a nossa diretora artística a Helena Cezado deixasse um convite até para os jovens que nos veem nesta altura posso integrar porque não futuramente o grupo de Santa Marta de Portozeu? Sim costumo dizer que agora esta altura das festas tanto as festas de Santa Marta como nas festas da Senhora da Agonia é quando eu consigo adquirir pessoas para o grupo porque às vezes em jeito de brincadeira eles vão conosco desfilam conosco durante as festas e depois ficam a gostar e é um bichinho que lhes fica e assim eles vão entrando para o grupo por isso convido aquelas pessoas que gostam e que queiram desfilar tanto na sexta-feira à noite como no sábado à tarde o grupo vai estar presente além da festa de trás também se quiserem desfilar com o grupo de Santa Marta teremos todo o gosto temos trajes podemos vestir Ora muito bem isto aqui é mesmo ouro naquela noite naquele cortejo é mesmo ouro ou nem por isso? É sim nós não devíamos dizer toda a verdade mas é Já percebemos Mas é É mesmo ouro Rui Lima eu pedia que agora deixasse a sua mensagem também para todos os imigrantes em nome do grupo de Santa Marta Portozeu que é um embaixador da cultura do folclore nacional para todos os imigrantes que têm tantas e tantas saudades de Portugal e que são aqui desta região O nosso grande prazer é sabermos que qualquer imigrante que eu sou Santa Marta até pelas tradições que têm relembram sempre as suas terras pois que continuem a ouvir que tenham sempre Santa Marta de coração porque de certeza absoluta os santamartenses também terão os nossos imigrantes nos nossos corações E pronto eu acho que fechamos realmente com chave de ouro os representantes embaixadores da cultura do folclore nacional sem dúvida alguma e representantes desta região mas do próprio país Portugal o grupo de Santa Marta de Portozeu que até faz capa das festas de precisamente de Agonia aqui em Viana do Castelo que vão de 20 a 24 de Agosto agradeço naturalmente a vossa presença por este bocadinho mas foi importantíssimo para todos aqueles que nos veem em todo o mundo pela Norte Litoral TV Espósito de Serviços TV e pela ProNorte TV um projeto muito mais amplo aqui para o Norte de Portugal António estamos a chegar ao final do nosso programa não é? É verdade que sim estamos mesmo no fecho do nosso programa um programa como tiveram a oportunidade de assistir bem recheado de certeza que muito mais qualquer um dos nossos convidados tinha para dizer muito mais teríamos também para apresentar aqui e para levar até si ficamos estamos com esta imagem do Forte aqui na Praia Norte onde fomos recebidos pelo restaurante Santa Gula a quem mais uma vez agradecemos todas as facilidades concedidas e só só através do restaurante Santa Gula tínhamos possibilidades de realizar este primeiro programa não nunca é demais referi-lo este primeiro programa que temos aqui na ProNorte TV uma produção também com Exposito de Serviços TV e a Norte Litoral TV o símbolo também de Viana do Castelo temos ali o mosteiro de Santa Luzia portanto que indica quem não o conhece seja até via postal mas temos mesmo que fechar e para fechar eu da minha parte desejo a todos um bom fim de semana não esquecendo que nós só voltaremos na próxima segunda-feira com mais uma nova manhã não sabemos aonde poderá ser agora poderá ser em Viana poderá ser em Barcelos Povodores em Vila do Condor Exposente mas você já sabe a partir das 10 horas é só entrar na sintonia da Exposente Serviços TV Norte Litoral TV ou para o Norte TV e terá então aí mais uma hora de boa conversa para iniciar assim melhor a sua manhã um bom fim de semana e eu vou passar ao Rui também para ele dar as despedidas pois muito bem temos várias festas durante este fim de semana temos a Senhora da Assunção a Senhora da Soledade da Saúde e da Soledade em Exposente temos as festas da Agonia em Viana do Castelo tantas e tantas festas e rumarias por esse Norte de Portugal fora esperemos é que tenha acima de tudo um grande fim de semana tal como disse o António nós vamos voltar então na próxima segunda-feira até porque amanhã é feriado um grande abraço tudo bom para si muito obrigado por ter estado connosco e bom fim de semana e bom fim de semana e bom fim de semana e bom fim de semana